Música Não, a trabalho só, eu sou novo, um amigo Música Música Eu vou comer Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, o que é? Um carro branco abaixo de um ponto ali. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Porra, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.